Jornal da Manhã. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana, litoral paranaense e Campos Gerais. Vai também a nossa saudação para você que nos ouve pela internet no interior do estado do Paraná, em outros estados do Brasil e aqueles que nos acompanham no exterior. Hoje é domingo, dia 10 de abril. Estamos iniciando mais um programa Voz Quadrangular pela frequência 89,3 MHz da Gospel FM e também através do site www.redegospel.fm. Eu sou o pastor Gilson de Souza e é uma grande alegria estarmos mais uma vez juntos nessa tarde abençoada de domingo, trazendo uma programação especial com louvores, ministração da Palavra de Deus e orando por você e por sua família. E no programa de hoje vamos falar sobre fé. Temos recebido algumas sugestões de temas para o programa e hoje vamos conversar sobre fé, mas considerando um problema que é o esfriamento espiritual. Mas não podemos começar a tratar desse tema sem ouvir o nosso primeiro louvor da tarde. Vamos abrir a nossa programação musical do Voz Quadrangular com o Pedro Bezerra e o hino Hoje eu quero louvar. Lembrando que você pode interagir com o programa Voz Quadrangular através do WhatsApp e e-mail. Mande a sua mensagem, confirme a sua audiência, sugira o tema e peça oração pelo número 418492-2903 Repetindo, 418492-2903 E você pode mandar a sua mensagem para o e-mail vozeq.gmail.com E não esqueça de informar em sua mensagem o seu nome e a sua cidade. E agora sim vamos de música. Vamos ouvir hoje Eu Quero Louvar com Pedro Bezerra. Ele é minha rocha e meu refúgio Ele é minha força e meu escuro Ele é meu abrigo na tempestade E me livra de toda falsidade Mostra onde devo pisar E mostra onde devo parar Me fiz livre pra escolher E escolhi te adorar Ao Senhor E hoje eu quero louvar Ouvir a sua voz E hoje eu quero exaltar Sentir o seu amor E hoje eu quero louvar Ele é minha rocha e meu refúgio E hoje eu quero exaltar Ele é minha rocha e meu refúgio Ele é minha força e meu escuro Ele é minha força e meu escuro Ele é meu abrigo na tempestade E me livra de toda falsidade Me mostra onde devo pisar Me mostra onde devo parar Me diz livre pra escolher E escolhi te adorar Ao Senhor E hoje eu quero louvar Ouvir a sua voz E hoje eu quero exaltar Sentir o seu amor E hoje eu quero louvar Ouvir a sua voz E hoje eu quero exaltar Sentir o seu amor E hoje eu quero louvar Ouvir a sua voz Ouvir a sua voz E hoje eu quero exaltar Sentir o seu amor E hoje eu quero louvar Ouvir a sua voz E hoje eu quero exaltar Agora você pode ficar muito bem informado Sobre tudo o que acontece em nossa igreja Chegou o Portal Quadrangular Acesse www.portalquadrangular.org.br Um portal multimídia completo Com muita informação e entretenimento Pra você e sua família Seja bem-vindo Acesse www.portalquadrangular.org.br Realização Secretaria Estadual de Comunicação Mais uma iniciativa do Conselho Estadual de Diretores Curitiba-Paraná Reverendo Irineu Rodrigues Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular Muito bem, muito bem Voltamos com o programa Voz Quadrangular Pela Gospel FM Em oitenta e nove vírgula treze Megahertz E também pela internet Através do portal www.redegospel.fm Eu sou o pastor Gilson de Souza E agora é a hora do nosso tema do dia Bom dia com o Vilmar Júnior Muito boa tarde, pastor Gilson de Souza E ouvintes sintonizados na Gospel FM O tema de hoje envolve a fé Na verdade, o esfriamento espiritual Que tem abalado muitas pessoas Diante de situações de dificuldade Que se apresentam no decorrer da vida De cada um Esse esfriamento é perigoso E pode se transformar em uma brecha Para o pecado A palavra de Deus em Mateus capítulo 24 Versículo 12 Nos alerta sobre o esfriamento do amor Devido ao aumento da maldade O amor de muitos esfriará Diz a palavra de Deus Na primeira carta do apóstolo Pedro No capítulo 5 versículos 8 e 9 Encontramos uma passagem que fala sobre Resistirmos firmes na fé Vamos à palavra Sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm Em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Pastor Gilson O que podemos fazer Quando sentimos que já Não somos mais os mesmos crentes Do início Como não esfriar na fé? Muito bem Vilmar Nós percebemos muitas pessoas Que começam bem na fé Mas acabam terminando mal Quando você De repente Numa corrida De 100 metros rasos Você precisa dar Toda a força que tem Naquela distância Para poder ter sucesso Exige muita velocidade Mas numa corrida De 40 quilômetros Uma maratona A pessoa precisa Saber mais ou menos Avaliar o tempo Que vai levar E a energia Que precisa dispor Para poder Resistir Conseguir Chegar até o final Daquela maratona E nós percebemos Quantas pessoas Que começam bem Mas acabam Desanimando Acabam esfriando Na fé Quando a pessoa Quando a pessoa Tem uma caminhada De fé Quando a pessoa Está fervorosa Na fé No espírito É como Uma brasa Que de repente Está junto Com as demais Brasas E mantém Aquela grande Chama acesa E de repente Se tirar aquela brasa Ela vai Esfriar Ela vai perder A sua energia A sua força Assim também Tem muita gente Que convive Passa a maior parte Do tempo Se relacionando E ouvindo Pessoas Que não tem fé Pessoas que vivem Uma vida Longe de Deus Por isso que eu digo Quanto é importante Estar em uma igreja Reunido com pessoas Que tem fé Que estão firmes Com Jesus Ouvindo sempre A palavra de Deus Sempre em oração Ouvindo palavras Que possam Estimular a fé A fé tem que ser Alimentada A fé precisa ser Alimentada Então Infelizmente Muitas pessoas Estão aí Deixando de Congregar Deixando de estar Juntamente com os Demais crentes E preferindo Ficar em casa Isso eu vejo Como um problema Muito sério Certamente Pastor Gilson Temos ouvintes Que devem conhecer Pessoas que demonstram Possuir uma fé Inabalável Como atingir Esse objetivo Na verdade Existe aquela fé Natural Uma fé que a gente Tem que ter Para atravessar Uma rua A pessoa Quando vai Atravessar Uma rua Ela olhou Para todos os lados Mas acredita Que ela vai conseguir Atravessar a rua Se ela não tivesse Essa fé natural Ela não faria isso Mas nós falamos De uma fé Inabalável Como você disse Uma fé sobrenatural Isso vem De Deus Isso vem Do nosso Relacionamento Com Deus Eu lembro De uma historinha Que eu ouvia Ouvia desde criança De um pai Dizendo Para o seu filhinho Pequeno Filhinho Pula no colo Do pai E estava Numa altura Mais elevada Pula Até que a criança Se encheu De fé De coragem E pulou E quando pulou O pai saiu Da frente E a criança Se esborrachou No chão Aí o pai Disse Isso para você Aprender Não confiar Nas pessoas A verdade É que no nosso Relacionamento Com Deus Nós vamos Nós vamos Fortalecendo A nossa fé Nós vamos ver Que a palavra De Deus Se cumpre Na nossa vida Nós vamos Vendo resposta De oração O nosso Caminhar com Deus Estimula A nossa confiança Em Deus O crescimento Da fé Sem dúvida Pastor Gilson Nós temos aqui Uma pergunta Relacionada Sobre o tema De hoje Que diz o seguinte O esfriamento espiritual Pode fazer Com que uma pessoa Perca a sua salvação A Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus E tudo que não Provém de fé É pecado E nós precisamos Ser fiéis a Deus Até o fim Então Nós seguimos A Deus Por fé Nós não vemos Deus Mas acreditamos A palavra de Deus Nós seguimos Esta palavra Por fé Então se não tivermos fé Então realmente É impossível Nós termos A nossa salvação Porque a salvação É pela fé A Bíblia diz Pela graça Sois salvos Mediante A fé Em Cristo Jesus E isso não vem de vós Se referindo A essa fé Essa salvação É um dom De Deus Então Na verdade Nós precisamos Manter firme A nossa fé Precisamos desenvolver A nossa vida De oração Comunhão Com a palavra De Deus E comunhão Também com pessoas Que têm fé E tudo isso Promove O crescimento Da nossa vida Espiritual Na fé Em Cristo Jesus Esse foi o pastor Gilson De Souza Comentando O tema do dia De hoje Sobre fé E o esfriamento Espiritual Tempo esgotado Para o nosso tema Agora é hora de registrarmos Os nomes Das pessoas Que mandaram mensagens Em nossos canais De interação E são muitas pessoas Né pastor Gilson Muito bem Temos bastante pessoas Aqui Que mandaram Suas mensagens E eu gostaria Então de mandar Um grande abraço A essas pessoas Que tem Nos honrado Com a sua audiência Irmã Ladique Oteca Ladique Ou Leide Né Fez contato Conosco Washington Oliveira Pastor Eduardo E a sua esposa Aldri Que nos ouve Pela internet Em Londrina O Marcel Franco Que recém chegou De um trabalho Missionário Do Chile O José Camargo A Diocleia Guimarães Que nos ouve No bairro Capão Raso Aqui em Curitiba Urbano Silva Paula Brito Luciano Dário Ezequiel Júnior E Ivanir Benerte Do bairro Cajuru Que nos mandou Mensagem Pelo WhatsApp E que o Ivanir É amigo Da dupla Rafael E Gabriel A Cíntia Gomes Terezinha Souza O Everton Andrade De Oliveira Mais conhecido Como Paladino Rapper Que nos ouve No capão raso O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Otávio Rance O Fábio Nunes E o Giovanni Drozac Só gostaria Também de Dizer aos nossos Ouvintes Que muitas Pessoas Nos mandam mensagens Pedindo músicas Mas o nosso espaço Aqui É pequeno E não podemos Atender Os seus pedidos Então Eu quero aqui Pedir desculpas Por não poder Atender Os pedidos De todos Então Um grande abraço A todos esses Que nos dão o carinho Da sua audiência E que nos enviaram Essas mensagens Agora O Voz Quadrangular Segue com mais um hino Na programação Vamos ouvir o hino? Vivo está Com Michael Maia Eu sei ver a face do meu rei Contemplar toda a sua majestade Em tua glória um dia vamos lá estar Em doar esse canto ao Senhor Eu sei Vivo está o meu Senhor Tua luz Sempre me guiará Para trás Eu não olharei Só em Ti Sempre confiarei Anseio ver a face do meu rei Contemplar toda a sua majestade Em tua glória um dia vamos lá estar Em doar esse canto ao Senhor Tua glória sempre resplandecerá Toda a terra te se dobrará As rações cantarão da seu louvor Jesus rei Vivo está o meu Senhor 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 Vivo está Ele vem Ele vem Ele vem Tem todo o poder Ele vem Tem todo o poder Eu sei Vivo está o meu Senhor Tua luz Sempre me guiará Para trás Eu não olharei Só em Ti Sempre confiarei Tua glória Sempre resplandecerá Toda a terra te se dobrará As rações cantarão da seu louvor Jesus rei Vivo está o meu Senhor 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 Prepare seu coração Pouça agora Uma palavra de Deus Para a sua vida A palavra de Deus No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo 42 Em diante Nos diz assim Esse texto bíblico Nos fala sobre O estilo de vida Dos novos convertidos Como viviam esses novos convertidos Nós vimos aqui Vemos na palavra de Deus Que logo após A morte de Jesus Cristo Os discípulos Desorientados Perdidos Sem saber o que fazer Receberam de Deus Uma orientação Para que ficassem Em Jerusalém E ali eles ficaram reunidos Num cenáculo E receberiam o poder de Deus A unção A virtude do Espírito Santo Que viria sobre eles E eles seriam testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria Até os confins da terra E eles estavam orando Buscando a Deus E estavam unânimes E veio então o Espírito Santo Sobre aquele lugar E todos foram cheios Do Espírito Santo E Pedro então Com muita ousadia Com muita sabedoria Com muita coragem Ele prega a palavra de Deus E cerca de 3 mil almas Se converteram naquele momento E aqueles que acreditaram Esses foram batizados E agora o que fazer? E então A Bíblia diz que Estes novos convertidos Que receberam a Cristo Que foram batizados Que foram batizados Eles agora Estavam No momento De extrema necessidade De cuidado Eles não sabiam o que fazer Mas eu gostaria de compartilhar Com vocês Alguns pontos Três pontos Interessantes Que podem nos ajudar Bastante Eles perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Perseveravam Eles eram Consistentes Nisso Eles não desistiam Eles permaneciam Na doutrina Na palavra No ensino E nós hoje Percebemos tantas pessoas Que estão Desprezando O ensino bíblico Estão rejeitando A palavra de Deus Muitas pessoas Como Tendo comichão Nos ouvidos Preferem dar ouvidos A fábulas Em 1 Pedro 2 2 Diz assim Desejai Como meninos Novamente nascidos O leite racional Não falsificado Para que por ele Vá descrescendo A palavra de Deus Produz crescimento Espiritual Para a nossa vida Quantas heresias Nós estamos Vendo por aí Pessoas que usam A Bíblia Como pretexto Apenas Mas Omitem A verdade Da palavra De Deus Quantas pessoas Leem a Bíblia E estudam A Bíblia Apenas para obter Um mero conhecimento Mas sem ter Nenhum compromisso Com a palavra De Deus Nós precisamos Ter compromisso Com a palavra De Deus Para isso Precisamos Perseverar No ensino Bíblico No conhecimento Da palavra De Deus A Bíblia Também diz Que eles Estavam juntos Eles viviam Em comunhão Um ajudava O outro Igreja É lugar De relacionamento Deus Deu dons Aos membros E esses dons Existem Para servirmos Uns aos outros E se quisermos Nos manter Firmes Na fé Se não quisermos Esfriar espiritualmente Nós precisamos Exercitar Os nossos dons Abençoar Outras pessoas Servir Outras pessoas E sermos Também Abençoadas Por elas Precisamos Admoestar Uns aos outros Corrigir Uns aos outros Fortalecer Uns aos outros E esses irmãos Desta igreja primitiva Eles viviam Juntos E eles Estavam juntos Também Nas orações Como é importante Nós estarmos juntos Buscando A presença Do nosso Deus Buscando O nosso Fortalecimento Espiritual Quanto tempo Você não fala Com Deus E eu pergunto Qual o tempo Que você está Dedicando A Deus Você E Deus É importante Nós desenvolvermos A nossa intimidade Com Deus Oração Não é somente Nós falarmos Com Deus Orar É também Ouvir A Deus E quando Ouvimos A Deus Com certeza Essa A palavra De Deus Na nossa vida Produz fé A Bíblia diz Que a fé Vem pelo Ouvir E o ouvir Da palavra De Deus Precisamos Então Perseverar Na palavra De Deus Do ensino Bíblico Precisamos Estar juntos Em comunhão Com os nossos Irmãos E precisamos E precisamos Também Temos Uma vida De oração Faça isso E viva A vida Vitoriosa Em Cristo Jesus E tudo Que pedirem Em oração Se crerem Vocês Receberão Vocês Receberão Oração Da fé Grande Deus Bondoso Pai Celestial Que nos ama E que tem Cuidado De nós Deus Que tem Ouvido As nossas Orações Deus Que conhece As nossas Vidas Os nossos Momentos De alegria De tristeza Momento Pai Onde Nós Precisávamos Tanto Do Senhor E o Senhor Estendeu As suas mãos Para nos Abençoar E com certeza Há milhares De pessoas Nesse momento Precisando Das suas mãos Amigas Precisando Do seu Toque De fé Deus Amado Em nome De Jesus Manifesta Tua graça Curando Aqueles Que estão Doentes Libertando Aqueles Que estão Oprimidos Abençoando Os casais Abençoando As famílias Haja paz Haja alegria Haja prosperidade Deus Deus Venha dar Direção A este Que está Perdido E que Precisa Tanto De uma Resposta Do Senhor Ouça Agora O seu Clamor Usa Meu Deus Os meios Que o Senhor Tem Para falar Com cada um Pessoas Que estão Hospitalizadas Que estão Meu Pai Quem sabe Em um Asilo Em uma Penitenciária Aqueles que estão Agora dirigindo O seu Veículo E quem sabe Neste momento Lágrimas Estão Rolando Dê o teu Conforto Dê a tua Alegria Dê a tua Paz Fortaleça-os Em nome De Jesus Amém Amém Deus quer Abençoar Sua Família Neste Domingo Às Dezenove Horas Em uma Igreja Quadrangular Perto De sua Casa Igreja Do Evangelho Quadrangular Sua Igreja Sua Família Ide por Todo Mundo E pregai O Evangelho A todos Os povos Terceiro Domingo Do mês Conto De missões Se você Não pode Ir Você pode Enviar Sua Oferta Faz Toda A Diferença Você está Ouvindo Programa Voz Quadrangular Muito bem Muito bem Estamos Na reta Final Do nosso Programa Voz Quadrangular E está Na hora De saudarmos Os aniversariantes Da semana Pastores Pastoras Da igreja Quadrangular Que completam Mais um ano De vida Entre os dias Dez de abril A dezesseis De abril Vamos lá Cláudio Navaí Marli Marli De melo Bondioli De Londrina Omir Quadros De Miranda De Serro Azul João Assis Aires De Curitiba Wilson Cordeiro De Itaguajé E Wilson Desejo Desejo a todos Um domingo Abençoado E uma semana Vitoriosa Um grande abraço Pastor Gilson de Souza Deus abençoe você E a sua família Você ouviu o programa Voz Quadrangular Acesse www.portalquadrangular.org.br Fone 3213-3100 Deus abençoe você e sua família